Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Todos os meus sonhos são os seus, eu escolhi você sem criança. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Se eu pudesse gostar só de mim, te arrastar no meu coração. Obrigado.